Tem uma série na Netflix que se chama Distanciamento Social. Ela é uma série que foi totalmente produzida, escrita e foi filmada durante a quarentena do novo coronavírus que afetou praticamente todo o ano de 2020. Caso você não esteja vendo esse vídeo de 2020, você sabe que existiu uma pandemia que matou mais de 151 mil pessoas no Brasil, dados de hoje. Que dia é hoje? 14 de outubro de 2020. Você sabe que isso existiu, já tá na história, todo mundo já imagina como é. Se você não viveu essa época, ou você já estava em Marte, sei lá, qualquer coisa assim, saiba que existiu e todo mundo precisou ficar em casa. Então teve que se inventar novas formas de fazer entretenimento. Essa série Distanciamento Social é uma série americana que foi totalmente feita em casa por seus atores. Assim, o que a gente pode dizer é que ela é uma série que toca profundamente o coração porque ela é uma série agridoce, ela ao mesmo tempo que é uma série de comédia, também é um drama, é a popular traje comédia. É uma série que também tem muita semelhança com aquela série da Globo que estreou durante a pandemia também, Amor e Sorte, que teve Fernando Montenegro, Fernando Torres, Caio Blast. Cada episódio conta uma historinha diferente de uma família que está tentando lidar com a situação do distanciamento social, do isolamento social, e como a tecnologia pode ajudar isso, de certa forma, integrando essas pessoas, fazendo com que a distância diminua, mesmo que seja por uma tela de computador ou por celular. Então a gente gostaria de falar com você a respeito desta série aqui hoje, e se você quiser saber mais sobre ela, fica com a gente. Os oito episódios desta série contam histórias de cotidiano, coisas que podem ter acontecido com você que está assistindo este vídeo, com alguém que você conhece, sei lá, um parente distante, a gente não sabe, mas realmente são coisas que podem ter acontecido durante a pandemia do novo coronavírus. Famílias que estão separadas porque seus membros mais velhos estão em quarentena e não podem ser visitados, elas acabam usando o computador, e tem algumas coisas engraçadas a esse respeito, como pessoas mais velhas têm dificuldade com tecnologia, né, têm dificuldade para conseguir lidar com esta nova realidade onde você precisa ver as pessoas pelo computador ou pelo celular. Também tem algumas histórias que relatam pessoas que estão passando por problemas pessoais durante a pandemia, fala também sobre pessoas que estão, grupo de alcoólicos anônimos com reunião feita pelo Zoom ou pelo Skype, enfim. São coisas assim que a gente vê nesses oito episódios, cada um deles conta a história de uma família diferente. E é essa grande graça, é o fato das pessoas conseguirem se reconhecer nessas histórias. Porque quem passou pela pandemia e ficou a maior parte do tempo fazendo o isolamento social necessário para impedir o avanço da doença, provavelmente já passou por alguns desses problemas. Tem o casal que já não se aguenta mais porque está convivendo há não sei quanto tempo, uns sete meses, oito meses, convivendo direto e começa a ter umas brigas por causa de nada. Também tem a história de superação, enfim. É um caleidoscópio de histórias, né, falei bonito agora, caleidoscópio. Em que todas essas histórias acabam se conectando, não entre si, mas elas acabam tendo como fio condutor a tecnologia juntando essas pessoas mesmo em distanciamento social. Essa é a grande graça da história, ela é muito bem escrita nesse sentido porque ela não exagera no que aconteceu durante o período de distanciamento social. As pessoas podem se reconhecer nessas histórias e é isso que faz com que a série valha muito a pena. Até porque se você vive no mundo real, né, felicidade é uma coisa assim, você tem seus momentos. Você também tem seus momentos de tristeza, né, como já diria o Dair José, felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes. E é isso que esta série de distanciamento social consegue mostrar pra gente nesses seus oito episódios. E pra histórias profundamente humanas como essas, a gente precisa de atores profundamente humanos também no que diz respeito ao calor, né, humano, pessoas que conseguem passar, fora aquela coisa da aura de astro, consegue passar uma certa humanidade pra esses personagens. Aqui o elenco foi muito bem escolhido, a gente tem aqui, por exemplo, Oscar Nunes, né, que é mais conhecido como Oscar Martínez no The Office, né, que é uma série que a gente maratonou na quarentena, inclusive. Michael Scott não fez nada de errado nunca. Talvez algumas coisas. Não. Também tem o Mike Coulter, né, que fez Jessica Jones, Luke Cage e outras séries na Netflix também. A gente tem vários outros atores que estão fazendo esse trabalho, atuando com a família, mais um paralelo, né, com aquela série da Globo que a Fernanda Montenegro fez com a Fernanda Torres, com a família dela toda. A maioria deles fez em casa mesmo, sem interferência de uma equipe de filmagem, por exemplo. Eles mesmos lidaram com iluminação, com câmera, essas coisas, e eles mesmos atuaram na frente das câmeras pra poder contar essas histórias. Então a gente tem um elenco muito bom e que tem um entrosamento natural, o que é normal, porque todos são família. Em família tem entrosamento, assim, de anos, né. Então funciona muito bem na tela, acaba dando muito certo. O único problema que esta série de distanciamento social possui é que ela é uma série que tem uma edição tanto quanto caótica. Mas a gente meio que desculpa porque fazer edição com tela de computador, telas múltiplas e tal, isso gera realmente uma confusão. Às vezes a gente já viu isso em filmes. Imagina agora em uma série que tudo é feito dessa forma. Então com todas essas limitações, dentro da medida do possível, a série cumpre o seu papel e transforma essas histórias, essas pequenas histórias do cotidiano, em histórias edificantes com o qual eu, você ou qualquer parente amigo seu pode se reconhecer. Por isso, pra nós aqui do Canal 5 Tons, esta série merece 4 estrelas. Ela seria perfeita, uma série 5 estrelas, se não fosse por este problema que eu acabei de falar, que é o problema da edição, que às vezes a gente se perde. Se você já participou de uma conversa no Zoom ou fez uma reunião por internet durante o período de quarentena, você sabe do que eu tô falando, porque é um caos. É realmente terrível você fazer qualquer coisa que envolva mais de duas pessoas com câmera. É horrível, é uma coisa assim, tipo, uma experiência que eu não quero ter de novo. É a única coisa que eu não vou sentir falta do isolamento social, é ter que fazer reunião pela internet, porque isso é um desastre, é muito ruim. Ninguém acerta a câmera, ninguém acerta o microfone, daqui a pouco vaza o microfone do outro, aí fulano chega filho do outro, começa a entrar na frente da câmera também. Tudo isso acontece na série, inclusive, tem um episódio sobre isso. Enfim, eu tô reclamando por mim mesmo. E essa coisa eu não vou sentir falta, não. Bom, por hoje é isso, então. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. E a gente se vê no canal 5 Tons. Um abraço e até logo. E a gente se vê no canal 5 Tons.